Pois é, ficou dentro do esperado, a expectativa dos analistas era exatamente 3,5% e foi decisão unânime do Comitê de Política Humanitária do Banco Central, o COPOM, a decisão nessa direção, 3,5%. Então, é o início de uma escalada, nós tínhamos uma taxa básica civilizada aqui durante bastante tempo, de 2%, taxa de países desenvolvidos, e aí começou a escalada, 2,75%, a última renda do COPOM, e agora 3,5% e não vai ser a última. A expectativa do mercado financeiro é que até o final do ano a taxa Selic fique em 5,5%, ou seja, voltamos ao velho normal, que a gente já conhecia de bons tempos atrás. E isso, claro, tem impacto em vários setores, em toda a economia, tem impacto também no crédito agrícola. Estamos para definir o novo plano safra agora, para a temporada que vai ser plantada, especialmente safra de grãos, a partir já do segundo semestre, e agora, maio e máximo em junho, tem que estar definido o novo plano safra, e juros mais altos é sempre um problema novo a ser enfrentado. Significa a necessidade de equalizar as taxas de juros, significa subsidiar as taxas de mercado, o governo tem que entrar com a parte do Tesouro bancando aqui uma parte desse acréscito dos juros de mercado, em relação à taxa confortável aqui para um crédito de uma indústria a céu aberto, que é o agronegócio. Ou seja, não pode ser taxa de juros de cheque especial, tem que ser um juro camarada para permitir que o produtor realmente consiga viabilizar o seu plantio, comprar os seus insumos e plantar mais, como é a expectativa. Expectativa de um grande aumento na área de plantio, os preços estão bons, agora precisa crédito, então esse é o grande desafio que se complica mais agora em função dessa nova alta da taxa de juros. Está difícil é conseguir mais crédito, por um lado, ou seja, as linhas de financiamento estão bastante escassas, o governo está com caixa esvaziada em função dos recursos dispendidos com a pandemia do coronavírus, portanto é muito difícil essa equação que está à frente da ministra da Agricultura, da ministra da Economia, com relação ao financiamento da próxima safra gringo, e o juro maior só complica mais.